É a dança da moitinha com doventura Vamos ver quem tem um passinho melhor, vai Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da moitinha Gatinha, gatinha, quero ver mocinha Gatinha, quero ver mocinha Gatinha, quero ver você fazer na dança da moitinha Pra que tira essa onda de menina patricinha Quando ouve o som da volta fica toda cinhadinha Uma saia bem curtinha e um bota de copã Pintada na garota chama logo atenção Pra que tira essa onda de menina patricinha Quando ouve o som da volta fica toda cinhadinha Uma saia bem curtinha e um bota de copã Pintada na garota chama logo atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando me se arrumbinha Ai, coisinha assanhadinha E minha morte quer dar uma voltinha Gatinha, gatinha, gatinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da moitinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da moitinha Gatinha, 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 gatinha Jajajaja